O VEDA, videogame everyday em April, ou videogame todo dia em abril, é um desafio que eu mesmo me propus. Todos os dias do mês de abril, vou falar rapidamente de um console. Apenas informações básicas, tá ligado? E caso vocês queiram saber mais desse console, é só comentar aí, que depois eu faço um vídeo mais elaborado desse console, fechou? Lembrando que eu faço parte da equipe do site vgdb.com.br, o museu virtual brasileiro dos videogames. Então é isso, vamos para o episódio de hoje. VEDA 22, SHARP TWIN FAMICON NEW LIFE SHARP O SHARP TWIN FAMICON Para quem não sabe, TWIN é GÊMEO em inglês. É exatamente isso que o console é, um gêmeo do Famicom. Dentre os colecionadores e aficionados do console de 8-bit da Nintendo, ele é muito querido, pois junta em um único aparelho, o Famicom Disk System e o Nintendo Famicom. Ele foi lançado em 1986, somente no Japão, como um produto licenciado da Nintendo. O console tinha duas versões, que tinham poucas diferenças entre si. A versão mais cara tinha o cabo dos joysticks mais longos e uma luz de LED no botão de ligar. No geral, eram duas versões bem parecidas. O design é muito bonito. É tudo bem encaixado. A parte para encaixar os disquetes é bem discreta. A SHARP fez um trabalho louvável nesse aparelho, na minha opinião. Outra coisa que a SHARP se preocupou, foi no material utilizado no console. Tanto que poucas unidades tiveram problemas. Aliás, esses dois motivos que citei, foram os grandes responsáveis pela grande venda do console no Japão. Os controles do SHARP TWIN, são idênticos aos do Famicom. Mudando apenas as cores. O que foi excelente, pois sem dúvida nos anos 80, ele foi o controle que foi base para todos os outros demais. Os gráficos e o som, são similares ao Nintendo Famicom. E quem jogou, diz que a paleta de cores, parece ser levemente superior em alguns jogos. Se você jogou, fala aí. Eu fiquei curioso. Pois na teoria, os componentes eletrônicos dos dois, eram os mesmos. Mas se alguém puder esclarecer, fala aí nos comentários. A biblioteca de jogos do console de 8-bit da Nintendo. Tanto em disquete, quanto em cartucho. Eram 100% compatíveis com o SHARP TWIN e Famicom. O que dava uma grande vantagem em comprar o aparelho. Já que o valor dele, era de 32 mil ienes. O mesmo valor, que o Famicom chegou em seu auge. O SHARP TWIN foi comercializado apenas no Japão. E parou de ser fabricado em 1988. Tendo vendas bem altas. E quem encerrou, foi a própria Nintendo. Rompendo o contrato que havia feito com a SHARP. Mas a pergunta que fica é, por que parou de ser fabricado? Afinal, o console compartilhava o melhor dos dois maiores sucessos no Japão na época. Que era o Famicom Disque System e o Nintendo Famicom. Ele vendia muito bem. O preço era convidativo. Era bonito. Feito com material de alta qualidade. E mesmo assim foi descontinuado. Isso são perguntas que só serão respondidas, caso vocês queiram um vídeo mais completo. Um agradecimento especial ao vigia do canal Jogatina Saudáveis. Por ter narrado a intro desse vídeo. O canal dele vai estar na descrição. Se inscrevam lá. Se quer saber mais sobre esse console, comenta aí. O VEDA, Videogame Everyday in April. Ou Videogame Todo Dia em Abril. Só tem informações básicas de cada console. E é conforme os comentários de vocês que faremos vídeos mais complexos. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. E até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.